Sérgio, voltando um pouco ao seu raciocínio inicial, você mesmo iniciou sua resposta dizendo eu vou colocar um degrau acima. Você colocou o conflito que hoje a gente aborda no território da Ucrânia, subordinado em termos, subordinado em termos, a capacidade ou não desses dois grandes atores encontrarem um não-se-sabe-o-quê entre eles. Agora, tem a sua dinâmica própria, o que está acontecendo hoje no campo de batalha na Ucrânia. Ele depende em boa medida, o que a gente registra lá, da capacidade de um lado da Aliança Ocidental de manter sua coesão e sua disposição política de continuar gastando bastante, como ela está gastando em apoio aos ucranianos, e do outro lado, a capacidade política de Putin de resistir ao que até aqui tem sido uma clara trajetória de insucesso. Quando você olha esses dois fatores, como é que você os relaciona? Bom, eu acho, William, que tem um fato que tem que ser registrado. E esse fato são as expectativas que se criaram alguns meses atrás. Foram muito animadas por duas declarações de Henry Kissinger, por ocasião da reunião de Davos, em que ele disse o seguinte, é hora de haver um acordo. E esse acordo não pode significar uma volta ao status quo ante. Ele tem que inovar. Agora, a inovação, a meu ver, sinaliza uma coisa, é que a Ucrânia vai ter que aceitar a perda de território. E isso coloca uma questão muito política, porque até agora eles não quiseram e, a meu ver, não vão aceitar, a não ser em última instância. Colocando mais uma vez a questão no terreno político, eu acho que há também um desgaste. Só que esse desgaste não é só militar. Existe um desgaste político da Ucrânia com os que os patrocinam e existe um desgaste político da Rússia com a China. Porque a China faz declarações muito ambíguas, mas ela não vai apoiar decisivamente a Rússia, porque simplesmente os seus interesses não estão lá. O interesse maior da China é preservar um mercado ocidental enorme. É a Europa. Exatamente, é a Europa e, em parte, também os Estados Unidos. Existe um esfriamento desse relacionamento. Mas, como eu estava dizendo, a minha impressão e, sobretudo, a minha impressão a partir desses três anos que eu passei em Washington, é que nenhum dos dois, no fundo, quer uma guerra. E eles preferem um relacionamento de altos e baixos, mas que não vai conduzir a paz do jeito em que está, porque a paz esteve mais próxima quando Kissinger fez essas declarações e, de repente, mudou inteiramente o humor.